O Espírito de Deus, Ele me leva até uma pessoa aqui. Deus visita a saúde dessa mulher, vem aqui, vem cá. Xanamanablaçoneganamanassai. Minecomenassai. O Senhor visita a tua saúde hoje, filha. O Senhor, Ele visita lá para só as tuas veias sem punha. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. O Senhor está fazendo algo grande na tua vida aqui agora. Eu estou sentindo um cheiro de bruxaria aqui neste lugar. Fazer libertação aqui nesta noite. Deus entrega para ti hoje, filho, uma grande cura. Uma grande cura, Deus entrega na tua mão hoje. Deus entrega na tua mão hoje. Xanamanablaçoneganassai. Xanamanablaçoneganassai. Assim diz o Senhor para ti, te prepara. Glória a Deus. Segura aí, irmã. O inimigo é tão arcaço. Quando eu entrei nessa igreja, Deus me disse, filha, ora pelaquela jovem, vem cá, filho. Você vem cá. Precisa orar pela vida de pessoas neste lugar. Aguenta aí que a gente já está moindo. Só que eu preciso orar por estas vidas. Vem cá, filho. Fecha os teus olhos. Em nome do Senhor Jesus. É sua filha? Sua irmã? O inimigo tem uma sede tão grande dessa menina. Porque essa menina será usada muito na libertação. Fecha os teus olhos, filhos. Há um espírito contrário. E esse espírito, ele quer escravizar essa jovem. Mas o Senhor nesta noite, ele quebra a ação do adversário. Espírito de Deus. Toca nela agora aqui, pai. Quebra todas as correntes do inimigo. Porque o inimigo disse que ia ser em dar com a vida dela. Mas o Senhor está entrando na calada da madrugada. O Senhor está entrando dentro da tua vida. O Senhor está quebrando a ação do inimigo. O Senhor está repreendendo o mal sobre a tua vida. Olha aí. Deus, agora. Toca. Toca. Em nome do Senhor Jesus. A ação do adversário sobre a tua vida. Agora. O inimigo persegue ela no sonho. Porque Deus tem projeto de libertação na vida desta jovem. Mas em nome do Senhor Jesus. Deus te trouxe aqui neste lugar. Para dizer. Eu liberto hoje. Eu liberto hoje. Eu curo hoje. Essa tristeza que está dentro do teu coração. Que tu não fala para ninguém. Deus está dizendo. Eu curo hoje. Eu liberto hoje. Olha aí Deus operando na tua vida aí. Olha Deus curando aí a tua vida hoje. Olha Deus agora queimando aí o mal. Toca. Torca. Toca. 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 Mostra. Te prepara. Te prepara. Te prepara. Te prepara. Te prepara. Diz o Senhor. Te prepara. Te prepara. Diz o Senhor. Porque coisas grandes vão acontecer na tua vida. Xarei de querema na somena sai